A palavra narcisismo foi usada de uma forma tão negativa que a gente acha que toda vez que fala narcisismo já é algo narcisismo vulnerável, narcisismo grandioso. Não! O narcisismo é algo inerente do sujeito, é o narcisismo que constrói a sua autoestima. Você tem que olhar no espelho e achar a imagem bonita sua. Você só não pode ficar enamorado por essa imagem que aí é um traço ou um transtorno narcisista. Então a gente tem que aprender a tirar essas coisas negativas que foram colocadas na gente, porque isso vai fazer matar os nossos neurônios. Isso vai fazer com que a gente não crie sinapse. A sinapse é passar de um neurônio para o outro, a substância química passa, e aí o neurônio passando para o outro vai produzindo as substâncias químicas, que são os neurotransmissores, para não cair nas fendas sinápticas, são os abismos que tem entre um neurônio e outro. E aí você vai produzindo as coisas da sua vida. Agora eu coloquei vários pontos. que prejudica você. Não beba. Primeiro ponto, não beba. São vários pontos que eu coloquei. Não descarte as suas emoções. Aprenda a sociabilizar. Estabeleça metas possíveis. Estresse e ansiedade tem que estar sob controle, porque o estresse agudo faz parte da vida humana. A gente não pode ter o estresse cronificado. Estresse cronificado é perene. Estresse agudo é o que a gente tem. Desenvolva mindfulness. Mindfulness é o ato de pensar no estado tal que você tem um estado de concentração, de atenção plena. Aprenda a ouvir música. Não é que vai te fazer mais inteligente. É ouvir música. O mito do... Eu vou explicar isso na próxima live. O mito de Mozart deixa as pessoas inteligentes. Isso é mito. Mas aprenda a ouvir música. A música deixa você alegre. Aprenda... O cheiro é bom. Tanto que doença fede. Saúde tem cheiro bom. Aprenda coisas novas. Coisas difíceis. Tenha uma mente ativa. Se alimente bem. Aprenda a sociabilizar. Não beba. E tenha cuidado. Me dá aí, Lourença, que agarrou isso. Não. Acabou aqui. E tenha cuidado. Que a ingestão de bebida, ingestão de açúcar demais, ingestão de drogas, vão fazer em você acidente vascular cerebral. Vão produzir em você o Alzheimer. Açúcar, bebida, estão comprovado que produzem Alzheimer e produzem diabetes cerebral, que é o Alzheimer, e acidente vascular cerebral, que é o AVC. Então, a minha dica é... Mude. Tenha coragem de mudar. Tenha coragem de parar aqueles dois copinhos de cerveja que você toma todo dia. Porque se você toma todo dia, você já é alcoolista. Ninguém é alcoólatra, porque ninguém idolatra o álcool. Então, tenha coragem de parar. Tenha coragem de mudar seus hábitos. E aí, você vai produzir neurogênese, nascimento de novos neurônios. E você vai produzir nascimento de plasticidade cerebral. A minha dica nesse momento, se você quer realmente entender de neuroplasticidade, compra esse livro, O Cérebro que se Transforma. E nesse livro, a gente fala da neuroplasticidade... A gente não, eu falo. É o Norma Doge, fala de neuroplasticidade. Então...